A audiência do caso de estupro envolvendo uma influenciadora catarinense continua repercutindo em todo o país. A conduta do advogado, do acusado e do juiz causou indignação. Para os especialistas em direito ouvidos pelo ND Notícias, houve excessos e o magistrado deveria ter intervido com mais rigor. A filmagem com mais de três horas foi disponibilizada no canal do jornal Estadão, no YouTube. A audiência já começa tumultuada. Aos 12 minutos de gravação, o juiz concede a defesa o direito de fazer perguntas a Mariana. O advogado já emenda. Mariana nega. Na sequência, o advogado exibe fotos dela e questiona se as imagens foram manipuladas, como Mariana alega no processo. Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Como é que é do assédio moral contra mim? O senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até os fatos. Mariana, que não vai dar, cara? Eu tenho uma auxílio do que é o nível, graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Pela primeira vez, o juiz intervém. O advogado afirma que Mariana não quer esclarecer nada. E é interrompido novamente. Doutor Gastão, vamos às perguntas objetivamente para a gente tentar chegar no mínimo. Em seguida, o advogado questiona a Mariana sobre os laudos não terem apontado droga em seu organismo. Ela responde chorando. Por que você não apresenta as provas que diz que tem, Mariana? Cadê o vestido que você diz que tem? Todos vocês sabem do que está acontecendo. Todos vocês sabem. Ela não é a explicação. Não adianta vir com esse soro simulado, falso, e essa lágrima de procodino. Pela terceira vez, o juiz interrompe a fala. Mariana, Mariana, se tu quiser recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o atá. Não tem problema, tá? Eu só peço que... Excelentíssimo, doutor. Excelentíssimo. Eu estou implorando por respeito. No mínimo, nem os acusados. Mas se tu quiser, suspenda. Pelo amor de Deus, gente. O que é isso? Nem os acusados de assassinar sobre atá. Como eu estou sendo tratado sobre uma pessoa ilimada, eu nunca cometi crime contra ninguém. A pedido da nossa equipe, esse advogado analisou a condução do juiz durante a audiência. Para ele, o magistrado errou ao não suspender os trabalhos ou intervir de forma mais rigorosa. Na audiência, outra adoravante, a responsabilidade da maioria é do magistrado. Ele é o... assim como no campo de futebol, ele é a pessoa que dá o cartão amarelo, dá o cartão vermelho, encerra o jogo e dá a punição. Então, ele não poderia jamais deixar que a audiência fosse conduzida da forma que foi. O Conselho Nacional de Justiça abriu um procedimento para apurar a conduta do magistrado. A postura do promotor também será investigada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Já a OAB de Santa Catarina quer que o advogado de defesa preste esclarecimento sobre sua conduta. O processo corre em sigilo. A sentença que inocentou o empresário seguiu as alegações finais do Ministério Público, que considerou não haver provas suficientes para comprovar se o ato teve ou não consentimento de Mariana. Conforme esse advogado, a Justiça brasileira costuma seguir o embasamento do Ministério Público, embora a Constituição permita que o juiz decida de forma contrária. Vem ganhando força uma corrente no trinário, no sentido de que, quando o Ministério Público formula o pedido pela absolvição, o juiz está adstrito a esse pedido, portanto não pode decidir de forma diversa o respeito ao sistema acusatório constitucional. Em nota, o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho disse que jamais teve intenção de ofender ou agredir quem quer que seja, e considera ter atuado dentro dos limites legais e profissionais. O caso tem gerado manifestações pelo país. Em Brasília, um ato de repúdio foi realizado na noite de quarta-feira em frente à sede do STF. O advogado de Mariana Ferrer está confiante que o tribunal reverta a decisão que inocentou André Aranha. Ela é uma moça hoje, de 23 anos, que vem a jeta dentro de casa. Ela sofre hoje de estresse pós-traumático, ela sofre de fobia social, ela sofre hoje de pânico, está sendo acompanhada sob o ponto de vista psicológico médico.